I wanna see some mega dudes, that's why I built this pool Is that really it? Você acha que agora vai ser estouro? Acho que agora vai ser estouro. Bem no deck de... de corno. Vai ser muito louco esse deck. E aí jovens, aqui quem fala é o Jussein e nós vamos pra mais um deck test hoje. Adivinha com quem? Vou deixar vocês chutarem. É o melhor Gabriel do Brasil? É ele? Pode ser, talvez seja, né homem? Talvez seja o melhor Gabriel do Brasil. Vai pra opinião de cada um, mas eu tô aqui de novo. Vai pra opinião de cada um. Tá aqui de novo, Gabriel. Pô, Jussein, você tá com a mesma camiseta, com o mesmo fone, tá parecendo que vocês estão gravando tipo... Quantas horas? Cara, a gente tava com umas 5 horas de Skype, agora renovou de novo. Tamo, né? Umas 5 horas aqui já seguida. E agora a gente vai jogar com um deck muito legal, que eu espero muito que vocês gostem. Que assim... A nossa meta aqui hoje, Modesto, é tipo, vencer uma partida, né? Vencer uma partida, é isso? Vencer uma partida. A gente quer vencer uma partida e dormir com um sorrisão e ficar de boa. Mas tem que ganhar uma, uma só. Uma só. Uma só. Com esse deck aqui, ó. O mito. Tio Sam, pô, mas é igual o Typhlosion, é igual o Gairas. Não, cara. É bem pior. Nossa, é horrível. É bem pior. Vamos lá. Vamos começar pelo mito mintino. Mintino Clean Up. Por quê? Porque o deck todo perde pra Garbodor. Agora você vai entender mais ou menos lá pra frente. Então a gente vai com Clean Up. Uma energia descarta uma ferramenta do oponente. Excelente, cara. Só pode ser bom. Essa carta aqui você consegue com o seu melhor amigo. Ele vai te dar. Vai te dar reverso ainda. Não tem problema. E se ele não te der, ele não é seu amigo. Porque... Pelo amor de Deus. Ele não é seu amigo. Cara, dois Chiming X. Por quê? Porque o deck bom, cara, a gente tem que pôr carta boa. Então você vai lá, gasta uns 200 reais, compra os seus dois Chiming X for art pra jogar com esse deck. Exatamente. Não só o Chiming X que você gasta dinheiro, você logo mesmo compra quatro Volcanion também. Pra ficar de boa. Não, o deck é barato. O deck é bom. O deck é bom. Não, o deck é caro porque é bom, né? Você vai com seus dois N for art, né? Explorador VS que ainda tem seu preço simbólico aí. É tudo bom, cara. Esse deck todo é bom. Dois Chiming X pra comprar carta até ter seis na mão. Vamos com dois Carbink. Porque se nosso oponente só tiver X, ele vai parar na nossa guarda. Safe guard. Vai dar bom, não vai? Ah, vai dar bom. Tem que dar bom. Se não der bom, quer dizer que o deck é ele mesmo. Agora vamos explicar esse primeiro carinha aqui que eu deveria ter explicado antes. Growly. Growlite. O que você quiser no seu coração? Como você quiser. Olha esse efeito de glow, cara, em volta desse Growly. Nessa grama. Olha que arte fera. Essa carta só pode ser boa. Ela tem um ataque chamado Hind Kick, cara. Bate 10 de dano. Olha que bom. Troca esse Pokémon com um Pokémon do seu banco. Isso aqui vai ser muito bom. Sério. A gente tá de debote, mas olha só. O Growly vai bater 10 e a gente vai trocar por algum Pokémon que seja ante o deck do nosso oponente. O Mio tem habilidade que não toma dano de evolução, cara. Ótimo. Não tem como dar ruim, né? Aí a gente tem um Obuffet aqui, ó. Ele toma dano? Toma dano. Mas aí, velho, enquanto ele tá ativo, o oponente não pode usar habilidades. A gente loca o cara. Fecha o cara. Ou a gente vai de Carbink. Mandou o Carbink. O Pokémon X dele não dá dano. Mas, Chussan, a gente vai bater 10? Claro que não, né, Modesto? Claro que ele não vai bater 10. A gente vai com 4 Volcanion X, porque a gente pode usar Vaporizar, descarta uma energia de fogo e aumenta 30 de dano do nosso Growlite. O que a gente pode aumentar com 4 Volcanions dá 120 de dano a mais, mais os 10, 130, mais o Cinto de Luta Furiosa, 140. Você tá vendo algum Graninja na sua frente? Não tô. Matei o Graninja. Exatamente. E o deck é o seguinte. Reza pra dar certo. É isso aí. E outra coisa que eu queria falar, o ataque do Growlite chama... Qual que é? Heind Kick? Heind Kick. Ele é tipo aquele vacilão da treta que dá uma bica e sai correndo, né? Exatamente. Exatamente. É isso, né? Exatamente isso. A tradução do golpe e o efeito do golpe, cara. Ele vai lá e vai dar um negócio assim, do chute-esconde. É, exatamente. Chega assim, dá a biquinha no cara de costas. No cara de costas. Pro cara virar e nem saber quem que deu a bica nele, entendeu? Exatamente. Só virar puto de raiva já e já vim socando a galera e muito loucura, velho. Vai ser bom isso. Vai dar bom. Vocês entenderam tudo, né? Todo mundo aqui é magnífico. Mintina é lenda. Carbink, vocês já sabem. O Miozinho aí veio pra detourar. O Growlite tá aí top 10 das melhores cartas da Evolutions. O Abuffet tá aí pra segurar as habilidades. Volcano X vai aumentar o dano do nosso deus, Growly. E a gente bate com uma energia, cara. Simples. Uma energia só. Uma energia só. Hummerzinho não faz efeito contra a gente. E aí, velho, aqui é tipo o Messi do deck. O que que vai ajudar o resto da galera aí a jogar bem, ó? O que que vai ajudar? A gente vai com uma bola de nível. Busca um Pokémon TT 90 de vida. Vamos com quatro correios de treinadores. Olha as quatro primeiras do deck. Pega um treinador e coloca na mão. Quatro explorador VS pra gente reaproveitar as supporters. Três recuperação de energia. Crucial, hein, cara? Crucial. Porque cada um desse aqui é 60 de dano do nosso Ground, velho. Porque é um deck que a gente tá planejando o quê? Três hits KO. Claramente. É um deck de três hits KO. É um deck de três hits KO. Assim, a gente poderia também usar a Storm no deck, né? Seria um diferencial. Cara, mas... Para não faltar energia pro Geolite. Olha a salada aqui, cara. É tipo você faz uma salada com bacon. Eu não concordo. Existe a salada com bacon. Exatamente. Mas é tipo salada com bacon. Eu não concordo com isso. Existe assim. Tem lugar que vem. A gente faz a salada, põe a Starman e tipo... Fica lá. Fica lá. Ah, o negócio é o seguinte. Entre você... Se você quiser montar esse deck, pesquisa outro. E monta outro. Não precisa dessa grosseria toda. Monta que é divertido pra caramba, velho. Recuperação de energia. Vamos pegar 60 de dano aí de novo no próximo turno. Pega duas energias da pilha de descarte e coloca na mão. Uma Super Hold pra gente voltar às coisas importantes aí que a gente acabar perdendo. Às vezes o Mewzinho é muito importante numa partida. O Mintine é muito importante numa partida. Mais um Shymin. Mais um Safe Guard. Ou quem sabe até mesmo um Ground. A gente pega e volta. Quatro Ultra Balls. Carta duas cartas da mão. Pega um Pokémon deck e coloca na mão. Um Lizander pra gente dar alvo naquele bichinho que a gente consegue matar. Porque o ativo provavelmente a gente não consegue matar. A gente vai com dois N's. Dois jogadores em baralho na mão. Porque provavelmente seu oponente vai estar ganhando a partida. Ah, isso é uma certeza, né? Não tem como. Provavelmente seu oponente vai estar vencendo a partida. Então você pega e dá um N nele. Mais ele ir pro late game, entendeu? Espera três turnos. Aí quando ele já tiver comprado três prêmios. Depois de três turnos. Se você for jogar com esse deck aí. Você compra uma vela em Aparecida. Acende toda vez na mesa. Tá aqui pertinho, hein? Tô em Goiânia. Pertinho, Aparecida de Goiânia. Estouro. Vai dar bom. Estouro. Vamos com uma Olympia que às vezes pode dar ruim. Porque tio Sam. E aí? Beleza. Você bateu com o Growling. Subiu o bicho que você quer. Mas como que você recua esse bicho? Três Floatstone, meu amigo. Ó aqui ó. Uma Olympia. Pra recuar e ainda curar. Vamos com três Campos Celeste. Porque a gente pode baixar os seis Volcanions que vai no deck. Quatro Cicamore. Porque é a melhor card do jogo. Descarta bom, compra sete. Vamos com o Pescador. Que durante os nossos testes, né? Era a carta chave. Se tivesse medo, a gente tinha ganhado no Mega Mewtwo ali lindamente. Mas não veio. Prazo. Era a última do Prazo. Paciência. Prazo. Vamos aqui com três cintos de luta furiosa. Vai aumentar a vida do nosso Growling. Vai transformar ele em God Growling. Porque ele vai pra 110 de vida. E vai bater 20 agora. Com certeza. E esse belt aí, cinto de luta, vai mudar absolutamente nada. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Vai dar bom. Você acha que não é bom? Então vamos tirar, uai. Vamos pôr dois. Então um belt e vamos de quatro Float. Não. Quatro Float é desnecessário. Acho que a... Sei lá. Dá pra colocar mais uma energia aí, hein? Eu acho, hein? Tira um belt então e vamos com a décima energia. Vamos com a décima, vai. Então pronto. Acabamos de mudar a decklist. É isso aí. Vamos com 10 energias no final, como vocês acabaram de ver. Vamos salvar. Salvou. O nome desse deck é Growling Mintino, tá? Se você quiser... Se você quiser montar, não esqueça do nome, Growling Mintino. Porque é uma mentira, né, cara? O nome simplesmente é porque o deck autonoss pra esse é com Garbodor. E o Mintino quebra o Garbodor. Olha lá. Vamos pegar um Psíquico Incolor. A gente já sabe essa partida. O cara tá com a moeda do Mega Mewtwo. O que você acha que é? Com certeza é Golurk. Qual o Golurk vindo? Falando de Garbodor, né, infelizmente, mas a gente não vai perder pra Garbodor. Vai, cara? Acho que a gente tem chance ainda. Não vai. Ó, a gente começou com o Volcanion grande. Bom start pra nós. Com certeza. É bom que você já baita o oponente pensar que é Volcanion, né? E tal. Vai ficar de boa. Cara, ele vai pensar que é Volcanion e o que ele vai fazer? Garbodor. É, que vai dar no mesmo ruim pra nós. Nossa, mano. Eu topdeckei demais agora. Cara, vai dar bom demais isso aqui. Você tá vendo isso, velho? Tô. Vai dar bom sim, velho. Agora tem que vir aquela famosa pedrinha, né? No Correio. Pra ficar de boa. Não, cara. Não vou pegar nada. Tranquilo, senhor. Mano, vou passar. Não? Ah, dá um... Não. Uma Ultrazinha, puxar um... Um outro Volcanion e dar um Cicamore, pô. Claro, né, velho? Mano, partiu. Cicamore ou Chaimin? Cicamore, Cicamore. Não, mano. Vamos puxar um Gupa, cara. Que Rupa, Lec. Vamos puxar um Rupinha, velho. Pra gente mandar ele pra ativo. Um Obuffet, aliás. Um Obuffet. Que Rupa. Um Obuffet. Vamos puxar um Obuffet. A gente põe um Obuffet de ativo. Pode ser um Obuffet. Pode ser. Estouro. Vamos, que a gente fecha ele ali, ó. Vai ser engraçado. Olha lá. Obuffet. Cicamore. Hope for the best, cara. Que vem a float. Ou nada, né? Não veio nada. Ah, ainda a esperança da gente dar... Não, vamos ligar a belt no Growlite. No Growlite. Que faz aquela diferença. Vaporizar. Aquela... Aquele... É, nosso T1, né? Sei lá. Cara, nosso T1 é excelente, mano. Você não tá vendo, não. Eu tô fazendo tudo. Tá absurdo. Então, o melhor T1 do mundo. Vai dar uma ultra aí, descartando... Ih, estou. Ainda vou dar... Ainda vou fazer shiny. Nossa. Loucura. Quase que pra high five. Olha lá. Agora vem a float. Olha. Só observe, hein? Vamos observar todos juntos. Não, não veio é porque não era pra vir, não. Vai vir é no correio. Aí, ó. Sabia que ia vir no correio. É lógico. Mano, só olha isso que vai acontecer agora, cara. Vai acontecer uma coisa mágica. Maravilhosa, velho. Olha lá. Passamos. Pronto. Boa sorte pro nosso oponente. O que esse Mewtwo vai fazer sem shiny? Sem Rupa? Conta pra mim. Vai pôr uma energia e vai bater no Woboffit 60. Igual a gente já viu. Não. O... O... O ruim é que a Rupa desce, né? No Woboffit. Isso que é foda. O ruim é que a Rupa desce no Woboffit. É verdade. Bem lembrado. Cara, mas ele já perdeu 3 energias, viu? Achei bom. Ele tá... Ele ativou o modo pistola, né? Olha, e o Rupinha ignorando tudo que a gente faz na vida. É, ele vai fazer o Mega Mewtwo no famoso pelo. Cara, sabe o que eu tô achando? Esse deck precisa de uma energia psíquica mesmo. Porque o Growning começa ou a Buffett termina. Você acha? Tô achando que sim. Parece. Parece. Pareceu meio estranho na primeira vez. É. A primeira vista pareceu meio estranho. Pareceu estranho, mas agora passa a fazer muito sentido. Porque a gente põe energia aqui no Woboffit. A gente tem a opção de bater com o Woboffit, cara. A gente enrola uns 5 turnos. E cara, ele só fez 4 Mewtwo pra cima da gente. Só. Simples assim. Ah, tá de buenas. Cara, 3 Explorador VS pra gente não poder usar o Cicamore, né? Achei bom, hein? Vamos curar o Woboffit pra gente ganhar um turno? Vamos de Olímpia, né? É, Olímpia. A gente ganha um turno. Olímpia e ainda bater aquele 50, 60 de dano, pô. Com o Girl Light, até porque esse é o fluxo. É verdade, mano. A gente põe lá, vamos lá. Olimpiona. Olha só. Vaporizar. Galera, esse é o deck, tá? Vocês estão vendo o deck agora. O deck tá mágico, não é ruim. Tá mágicão. Tá estouro, moleque. Olha lá. Picou e vai vazar, ó. Falou. Eu acho que a galera vai dar muito slime. Galera, seja o mais bom... Tem o mais bom humor aí, velho. Esse deck é bom demais. É. Não dá dislike, não. Sim, a gente... Cara, a gente tá jogando certinho. Vai. Deixa o like. 20 para as 4 da matina nós gravando o Girl Light, pelo amor de Deus. Muito bom esse deck. Esse deck é o Bad Deck Monday, né, cara? O deck Bad Monday que não vai sair na segunda-feira, provavelmente, porque eu nem vou lembrar disso. Cara, veio o Garbodor. Eu já fiquei com medo. Vamos puxar aquele Trubbish. É, aí a gente já tem que fazer a famosa busca pelo mentino, né? Já tá ficando complicado o negócio. Eu fiquei chateado, porque ele levou o nosso bicho aqui, cara. Eu quero top deck uma energia de fogo. Ou um Energy Retrieval. Não foi nenhum nem outro, meu amigo. E aí? Eu quero chamar aquele Trubbish ali. Mas vai ter que Cicamore agora, não vai ter como. Você acha? Não vai ter como, não vai ter. Baixe o Girl Light, Belt, Skyfield e Cicamore. Pra gente tentar levar o Mewtwo, né, cara? Tem como, né? Tem como. Se a gente levar isso aí, aí eu vou passar malzinho, velho. Tem como levar. Nossa, veio o meu pequeno tudo. Veio a porra toda, né? Só faltam os Energy Retrieval. Ó, não tem como dar um Chai Min, não. Vai ser Store, hein? Não tem como dar um Chai Min, caramba. Não, vai matar esse Mewtwo vacilão aí. Eu vou rir demais, mano. Não tem condição. Não é possível que a gente vai conseguir matar esse Mewtwo. Vai lá, o primeiro foi. Cara, eu vou baixar esse Mew. A gente ainda tem espaço, né? Baixar o Mew pra ele ficar esperto. Tem, eu não tenho espaço, pacas. Ainda vamos dar um Chai Min pra High Five. Se ele tivesse aqui no deck. Mas não tá aí, agora a gente tem nada. Ah, agora a gente sentou mesmo. Não vai ter como, velho. Agora vai pegar o mentira e rezar, meu barço. Velho, eu tô muito chateado, cara. Sério. Chateado pra caramba. Nossa, ia ser Store, hein? Ia ser história. Se a gente mata esse Mewtwo Axie ia ser história. Vou subir o Volcanion, cara. Tá sendo meio inútil mesmo? Já tá com a float? Não, é... Já era. Nossa, agora é tipo acender a... Eu falei que tem que acender a vela com o deck. Cara, o top deck, velho. O top deck agora vai ser um... Você não confia não? Pescador? Top deck? Nossa, estouro. Caraca, ele tá... Mano, ele tá... Ele vai transferir. Ele tá jogando muito errado, viu? Queria falar, não. Vamos tirar o Shymin. Que mais você quer tirar aqui, velho? Tira o Mew, né? Que mais? Vai ter que... Tira um... Tira o Girl Light, mano. Tem outro no deck. Eu acho porque perder o Volcanion vai ser osso. E o mentindo você não pode perder. Será, mano? Ah, caralho. Eu acho que eu posso perder um Volcanion, cara. Não? Você acha? Você acha? Pode ser, pode ser. Eu posso perder um Volcanion, vai. Pode ser. Tem a roda de qualquer coisa. A gente tá tipo sonhando aqui, mano. Que a gente vai dar 4... Nossa, a gente tá viajando, velho. Vamos ser mais realistas, cara. A gente não vai dar 4 para por exato. É, então... Vamos ser realistas, é verdade. A gente tá pensando muito além, velho. Olha para a nossa mão, Modesto. Cadê? O que que a gente vai fazer no próximo turno, cara? Sei lá, ele ainda vacilou. Olha lá, mandou uma transfer ainda. Ô, louco! Cara, a gente topdeco uma level boa aqui, hein? E a gente só usa uma no deck, hein? Só para ficar claro. Cara, ele mandou o golpe de transferir, velho. Eu não vou aceitar isso, não. Vou bater de Growlite mesmo. Vamos lá. Vintão... Vintão que vai ficar 20 nesse... Dano aumentado. Você não queria sacrificar o Volcanion, né? Eu senti aí na sua alma. Você queria sacrificar o Growling. Nossa! Que loucura! Você queria sacrificar o Growling, né? Mas eu tô confiante no meu, hein? Quando ele vir... Você tá bêbado. Ué, e não era o Volcanion? Você não queria mandar o Volcanion? Não, pô. Você tinha que mandar um bicho de um prize, dar level ball, puxar o Carbink, e deixar o Carbink na frente. Mas a gente vai fazer isso ainda. Ah, entregar dois prizes... Embaçado. Você tem que ser muito ninja para comprar o N. Tipo, se você comprar o N, quer dizer que Jesus tá ali, mano. Mano, mas a gente vai comprar, velho. Tem que acreditar. Jesus tá ali. Tá ali, então, é. Ó, vou subir o Growling, que é o recuo gratuito. Com certeza. Aí, ó. Tô dequei o Carbink, mano. Só pra você ver o que era pra acontecer. É. Olha lá, ó. Ó. Ó que loucura. Quantas cartas tem no deck? 19. Quantas ele tem? 31. Vou esperar o deck out. Vou esperar ele usar uns Cicamores aí, uns Trem. Olha lá, ó. É, ele fazia o banco inteiro. Olha lá, fez o Mega já. Ou seja, nada? É, nada. Só um Mega Mewtwo. Que agora ele vai dar um Cicamore e baixar o Garbodor. Vai, olha lá, olha lá. Ih. Ó, Lisandre. Lisandre. Nossa, ele foi de Lisandre. Lisandre, cara. Por que que ele não foi de Cicamore e fazia o Garbodor, mano? Esse cara é doido. Ele quer ganhar, mano. Pra que ele quer ganhar? Ele não quer jogar, ele quer ganhar. Que cara boba. A gente tá aqui. Brincadeira, né, velho? É um hobby. A gente tá na humilda com esse negócio aí. Olha aí, meu Cicamore que eu topo daqui, meu amigo. Não vou perdoar. Ah, é justiça. Não vou perdoar. Olha aí, meu N, pro próximo turno, meu amigo. Ó a Floatstone que não veio. Quem tá vendo a Floatstone que não veio? Alguém tá vendo aí, hein? Ó a Floatstone. Ó eu tirando o estádio dele. Quero ver agora ele curar os danos que meu Brawler vai começar a bater nele. Meus dois Shaimin já foram? Porra, mano. Tava no descarte, velho. A gente deu emoção ainda, ó. Mano, eu posso... Nossa. Nossa. Não tenho mais nada, cara. Vou pegar esse Brawler só pra... Você tem que cavar aquela HOD ali, mano. Tem que cavar aquela HOD. Cara, eu vou passar o turno que eu preciso desse dano aí, ó. Tem na mão 60 de dano, viu? Esperem o meu próximo turno. Aguardem e verão. Vocês vão ver a bica que o Dog vai lá. Cara, o deck do Dog é muito legal. A estratégia e tudo mais. O problema é que ele não leva ninguém. O problema é que ele é legal na teoria. Na teoria ele é estouro. O problema é que é o seguinte. Bater 70 de dano. 100 de dano. Tipo, não leva ninguém, hein? Não. Não leva ninguém, hein? Tipo... Cara, esse Mewtwo já acabou os estádios dele? Não acabaram. Tem um. Com certeza não acabou. Mano, dá pra ganhar, hein? Dá não. Dá. Deve dar. Não, agora não dá mais, não. Eu vi ali, ó. Os exploradores VS estão tudo na pele de descarte. A gente usa só um Lisandre. Ele já abaixou o estádio de novo. Ele vai tirar os Chaimins ali, que era a nossa vitória. É, com certeza. Se ele não desse esse estádio agora... É, se não fosse pelo estádio, a gente ganhava a próxima, galera. Vou mandar até um coração partido aqui pra ele, porque... Foi o que definiu. Mano, ele deu um Sika maior, viu? Fica esperto, não. Ah, ele vai dar um Garbodor ainda. Esse desse é o Garbodor, velho. Nossa, ele tá na maldade, velho. Que isso. Ele vai usar o primeiro ataque do Mewtwo. 120. Ah, e não mata. Claro que mata. Ah, não mata, é verdade. Agora mata. Pra que ele pode bater de Mega Mewtwo? Cara, mas olha lá o que ele tá fazendo, mano. Ele põe em cima. Cara, que moleque insano, velho. Mano, ele vai bater com o primeiro ataque do Mewtwo, senão ele é burro. Porque, tipo, faz mais sentido, entendeu? É mais humilhante. É, é mais humilhante. É verdade. Vamos sair dessa partida? Eu tô grilado. A gente perdeu essa, não perdeu? É uma coisa que eu nem faço no canal. Vamos se render? Você quer se render? Antes que a gente perca de verdade. Porque tá faltando um prêmio ainda. Não, cara. Não se rende. Não vou me render. Eu também acho que ainda dá. Não, dá não. Mas se render, não. Olha aí, mano. Como que não dá? Agora eu tô com o Pescador, mano. Pô, Pescador estouro. Olha lá. O que que eu vou fazer por vários turnos, então? Vi, assiste. Quero que você só assiste. Nossa, vai ser... Mano, esse Carbinho que vai ganhar o jogo, rapaziada. Vai ver. Não vai não, Gabriel. Por que você não deu N, velho? Pra que que eu vou dar N, mano? N pra 1, velho. Não, mano. Eu preciso do Pescador pra ganhar. É porque você não entendeu. Agora acabou. Não, mano. Eu preciso do Pescador pra ganhar. O Pescador? É, mano. Olha lá. O Garbodor aí entrando e acabou. Pô, hein, galera. Isso aí, gente. Não puxou nenhum prêmio. Porque era desesperar já. A gente queria uma vitória, mas agora... Cara, não é desesperar. A nossa meta. A primeira vez que a gente jogou contra a Mega Mewtwo, a gente pegou 4, eu acho. Então, é que tipo, como a galera não viu, eles não vão acreditar. Nem fudendo. Mas, velho, foi muito épica a outra, viu? Vou mentir pra vocês, não. Caramba, agora vai. Fada dá, hein. Fada dá. Ó, agora vai, hein. É Xernas Break com Giratina, eu acho. É. É Xernas Break com Giratina. Dá fácil, cara. Ó, ganhamos na moedão. Sinal. Não, já deu aqui agora, mano. Não, olha só. Olha o deck imitando. Olha o deck imitando. Olha o deck imitando. Olha o deck imitando. Estouro. Eu já vou começar com o Carbink Break, que não faz nada nessa partida. Não, mesmo. Ó, já vou mandar o meu Volcanion aqui pra ele sentir a pressão. Falar, Carbink com Volcanion? O que? Aí ele vai ficar um turno na dúvida. Ó, mais um ainda, ó. Pra ele, tipo... Falar o... O que que tá acontecendo aqui? Olha, peguei a Float, mano. Ô, é... Ô, é agora, hein. Mano, eu vou pôr energia nesse Volcanion X. Será que a gente não tá perdendo? É porque a gente não tá batendo de Volcanion X? Você vai tornar o Vol... Ah, então tá com a energia aí da UN, velho. É, tá com a energia da UN. O cara tá ali já pensando na jogada dele e pronto. Já era a jogada dele. Vai ter que pensar em uma nova agora. E eu já tenho três Volcanions em campo. Estouro, daqui de Volcanion, não, velho. O Volcanion é com Carbink. Só pode ser bom, não é, velho? Vamos passar. Não tem como ser ruim. Não, eu quero saber quem é essa Mega Gardevoir, cara. É Mega Gardevoir, velho. Tem base, que é Mega Gardevoir com Giratina. É, eu não sei qual que é o dragão que ele usa, mas... Eu acho que é Giratina. É Giratina contra... Deve ser pra Mirror, saca? Não, mano. É um Xerneas de Geomancy. É um Xerneas Geomancy. Cara, deve ser Mega Gardevoir da XY5. Tá ligado? É, tipo, ERC, né? É. Tá, mas o que que tem de dragão nesse deck? Fala pra mim. Fala pra mim. Cara, o Giratina pra levar as Double Dragon. Devia ter posto a Float, viu? Ou não, né, cara? Já tô com... Growlithe, Deus. Ah, já vai... Nossa, tô batendo muito esse turno. Meu Deus do céu, essa Gardevoir. Olha lá, o cara vai chorar muito agora. Nossa, ele vai ativar um Growlithe, ó. Ele vai chorar, meu amigo. Olha lá, ó. Tô quebrando o estádio dele. Tô causando dano pra caramba nele. Calma aí. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tô. Tem que só conferir aqui pra ver se não tá muito errado. Olha lá, ó as cartas que a gente tem na mão, galera. Eu quero que vocês olhem as opções que a gente tem pro próximo turno. É, nenhuma. Mas é bom, galera. Não acredita que é ruim não, né? Mano, esse é o deck do coração das cartas, que você só defende do top draw, velho. Galera, olha o que que a gente tá fazendo com esse Growling. Olha lá. Olha o daninho. Olha lá. Não, olha lá. Eu tô subindo o carbinho que eu tô assusta pro próximo turno. E bati 110, mano. 110. Sabe que turno é esse? Turno 2. Turno 2, mano. O que que o Sacred Deborn vai fazer? Nada? Olha lá. Curou. Tem que curar mesmo, porque é muito dano, né, mano? É muito dano. Você não confia no top deck, não, cara? Olha lá. Olha a gente topdecando uma coisa legal. Eu confio. Cara, galera, o deck é o meu... Não, mandei certo, fiz certo, fiz certo. Não, não tem como. É isso mesmo. Só que é o seguinte. Sabe o que que eu vou arriscar agora? Eu vou turnar o meu Vulcanion. É, tá certo. Você não tá acreditando, mas vai vencer. Vai virar. Vai virar. Não bateu só 10, não. Bateu 20, porque a Belt tá aí pra isso. Fightin' Fury Belt. Cara, olha a Mega Gardevoir. Cara, olha ele passando o turno porque ele não tem nada. Mano! Ué, é o destino. Cara, é o destino. O destino era pra gente matar essa Mega Gardevoir. Se a gente bater 140, tá levando? Tá levando. Se bater 140, tá levando. Você acredita? Nossa, cara, eu tenho que acreditar muito. Mano, não precisa acreditar desse tanto, velho. Vai, a Ultra no correio, vai. Aí, a Ultra. Ó, agora eu acredito. Agora eu acredito, juro por Deus, velho. Vai, né, que mata essa... Mano, se ele morrer pra esse Girl Light, ele vai desistir, velho. Da vida, né? Ó, tá no deck, ó. É o sinal. Mano, tá muito engraçado isso aqui, velho. Vaporiza, vaporiza o bagulho, pai. Não vou vaporizar. Nossa, dá pra montar. Nós é muito doido mesmo, querendo bater de Girl Light aí, ó. Tá vendo? Só bater com o outro ali. É, então. E ganhamos, tá ligado, né? A gente, tipo, ganha. A gente bate e ganha. Não é possível, cara. Cara, tô falando pra você que o deck é bom. A gente só não tava pensando direito. Tinha que montar o Volcanion. É, não pode montar o Girl Light. Não, o Girl Light que levou a Gardevoir. O Volcanion não levou sozinho, ó. Com certeza. Bellets pro Girl Light aí. Cara, olha o Olympia aqui, velho. A gente recuando esse Volcanion, batendo com o Girl Light no próximo jogo. Você que não entendeu esse rolê. Ô, que batendo com o Girl Light agora é só bater de Volcanion. Não, mano. Como assim? Não viaja. Por que não? Ele não pode usar 130 de novo aí. Mas você vai dar o Olympia e recuar, meu Barça. É verdade, velho. Que loucura, né? A gente vai tomar um N agora porque o cara tá com medo. Ele ficou com medo do deck. Cara, que loucura, velho. Olha a gente ganhando desse Gardevoir, velho. Você acredita, cara? Eu tô acreditando agora, sinceramente. É, eu também. Nossa, agora eu tô. Mano, eu tô acreditando. Mano, agora eu tô acreditando. Olha lá, velho. Deu geomens só pra dois. Deu geomens. Cara, olha as cartas que a gente tem na mão, velho. Cara, vamos... Tem, Lisandre? Não tem, cara. Olimpi mata. Olimpi mata. Só isso. Só isso. Não é nada. E espera o próximo turno, né? Próximo turno o menino resolve, né? Qualquer coisa. Próximo turno o Dog vai entrar solto. Aí, galera. Olimpia é o fluxo. Olimpia é o fluxo. Olha, mano. O Volkenya tá jogando um bolão no deck, velho. Nossa, gente. Ah, é pra ganhar, velho. É pra ganhar, velho. É pra ganhar, cara. Pode ser a Mega que a gente vai matar essa Mega, cara. Vai matar. Vai matar a Mega. Ah, ele vai dar ele. Que triste, velho. Devia ter posto essa energia, hein? Não? Não. Preparar o segundo Volcanion. Que deck é esse? A gente faz dois Volcanion e fica recuando os dois. Não, a gente tá com o Xaymin, cara. Nossa, que mentira. Que injustiça. Ah, não, velho. Mas ele tirou o estádio. Que vacilão. Tá ótimo ainda. Tá suave. Nossa, ele deu Xaymin pra dois. Aquele lá tá ruim. Mano, ele não tá acreditando nem no que tá acontecendo, cara. Ele nem tá acreditando direito. Cara, eu vou recuar esse Volcanion pra mandar as energias dele tudo pra pilha de descarte. A gente bate com o Girl Light, né? Obviamente. Manda o Carbink e voltamos pra aquela estaca zero. A estaca de esperar aqui mais algum milagre da gente comprar mais três prêmios. Esse é o deck do Top Drought, tá ligado? Caramba, velho. O que que a gente pegou? Que mito. Cara, a gente é muito mito. Olha isso, velho. Cara, olha o que que tá acontecendo, gente. Cara, olha o que que tá acontecendo, mano. Cara... Vai dar uma Fisherman delícia, velho. Cara, olha isso, velho. Nossa. Muito broken. Vaporizar, vaporizar, vaporizar. O cara vai grilar agora. Olha o cara grilando. Quatro vaporizar no turno. Você não acreditava, né? Você não acreditava. Mas tem quatro vaporizar nesse turno, meu amigo. Nem você que tá assistindo, nem eu acreditava. Nem eu acreditava também. Mas tá rindo, velho. Olha isso aí. Nossa, olha esse deck, moleque. Tá voando demais. Igual pros regionais. Cara, eu juro pra você, a minha bochecha tá doendo. Tem a musculatura aqui, ó, de tanto rir. Aqui, ó, nessa região. Tá doendo. Tem um quadruple de bater no 140 ali, ó. Com energia. Tomar um N de novo. O cara tá preocupado, porque ele não consegue parar o deck. Nossa, ele vai matar o Growlite. Não pode. Não creio. Não! Não tem problema, Alec. Que nós tenha level ball. Mas aí eu não mato mais. Bata o carbink aí. Põe o carbink aí que você vai top decar uma energia, parça. Vai! Mô! Deu nada. Nossa, agora molhou. Vamos bater de 10 em 10, né, velho? É isso! Eu também acho que é isso. Cara, eu não posso mais ir. Minha bochecha tá doendo. Minha bochecha tá doendo. Tá parecendo que eu malhei a bochecha pra caramba. É isso aí, galera. De 10 em 10 nós consegue. All dog. 10 não. Que 10? A gente bate 140 em um turno e 10 no outro. Na nossa média é o quê? 75% de dano. 75% de dano por turno. Olha lá. Ele mudou a Gardevoir pra quê? O que que faz essa Gardevoir? Nada? Simplesmente nada? Tipo... A real é que se você conseguir bater 140 com o Growlite, com esse deck aí... Isso é bom! Olha lá. Olha ele matando o bicho meu. Olha lá ele matando. É, agora ele tá batendo 30, velho. Nossa! Agora vai, velho. Agora vai. É o deck da Top Draw, velho. Caramba, mano. Eu tenho tudo que eu preciso na vida. Olha só, velho. Olha esse deck. Quase tudo, né? O Carbink tá ali ainda. É isso que importa. Vamos lá. Vamos vaporizar suave. Então, deixando claro aí pra rapaziada que mais uma vez no próximo turno a gente tá dependendo do Draw. Só pra ficar claro. Não, não tamo não, Maldessa, pô. Ah, não. Claro, a gente vai baixar uma em cima que vai fazer um milagre. Não, se ele fizer Mega Gardevoir eu faço 1000 aí. E tô suado. Mano, ele tem duas cartas na mão, mano. Você acha que ele tem alguma coisa? Esse cara não tem nada. Ele também tá na mesma situação que a gente. Só que a gente tá batendo todo turno. 10. Ele não. Aí, ó. Fez a Mega, mano. Vou fazer o 1000 pra ele assustar. Porque eu quero assustar ele. Ó. Deixar ele em pane. Vai tomar 10 e... É, esse turno, infelizmente, vai tomar 10, né? Mas na hora que vir um Energy Retrieval, já é 71 de novo. Com certeza. E se virar um Fisherman, ele vai tomar 140 pra ficar ligeiro. 130. Tão sem a Fight Fury Belch dessa vez. Pô, a Fight Fury Belch faz a diferença. Olha o top deck, meu amigo. Segura esse deck. Vai vendo. Mano, a gente vai dar dano pra caramba nessa Mega Gardevoir agora. Viu? Não é por nada, não. Você tá pensando que não, mas vamos. Eu acredito. Mano, não bota fé, velho. Nossa. Deixos todos. Olha aí a belt aí. Mano, olha aqui, velho. Pra pegar o Pescador de novo. Mano. Cara, não tem um Lisandre aqui não ainda? Até agora? Mano, é o seguinte. A gente ganhou, né? Vou dar só um Vaporizar. Vou bater de leve. Pra finalizar meio que no próximo turno mesmo, entendeu? Já vou mandar o Growler aqui pra ele saber. Cara, eu tenho o Growler. Ou não? Você acha que a oportunidade é agora? Não vamos torcer pra não perder o estádio? Eu acho que você devia descarregar agora. Vamos descarregar agora. Eu também acho. Pra gente bater... Pra gente falar que a gente bateu 140 duas vezes na partida. Duas? É, isso aí nunca mais aconteceu. A galera não acreditou, mas a gente vai bater isso tudo não. Mas a gente vai bater uma quantidade top. Mesmo assim. Vai bater 110. Confirma a produção. Confirma a produção. Também fiz aqui já. Cara, você aí que acha que o Gardevoir é legal? Mostra esse deck. Mostra esse vídeo pro seu amigo que acha que o Mega Gardevoir é legal. Simples. Manda esse vídeo do poderoso Growlite. Growling. É Growling, cara. No anime fala Growling é Growling. Ah, pra mim é... Eu sempre aprendi como... Mano, ele vai mandar o Shaimin porque ele pensa que o Shaimin vai segurar a onda do moleque. Mas não segura não. Capaz. Olha lá, velho. As Mega Gardevoir. Capaz. Olha lá, mano. Olha nós levando esse Shaimin. Tem que descartar quantos? Só três, né? Nem precisa de buffar mais do que três. É, pode ser três. Eu acho que o cara tá desacreditado. Nesse momento ele... Eu acho que ele tá gravando um Snap pra todos os amigos dele que jogam Pokémon. Ele não sabe o que que tá acontecendo. Ele tá assim, cara... Cara... WTF. WTF. Só isso que ele tá falando, tipo. O Growl levando o Shaimin X. Galera, pra você... Calma aí. Deixa eu dar esse rolê aqui antes. Olha só. Floatzinho ou N, cara? Float. Float, float, float. Pra quem essa float? Pra nada. Segura na mão. Segura na mão. Vamos lá, Manjack. Foi essa partida que a gente bateu com o Volcanion? No começo? No early game? Foi. Cara, tá vendo? É todo diferencial. É só isso que faltou. Olha aí. Mó dano, dano. Quem vim? Quem vim? O cara tá sem carta na mão, velho. A gente deu 5x0 no Mario Kart. A gente cumpriu com o objetivo do Deck Test. Não é possível. Cara, a gente ganhou. A gente ganhou. Ganhamos. Cara, eu quero top-tech é uma energia pra bater no máximo de novo. É o melhor deck. Galera, esse é o melhor deck. Se você não conseguiu dar uma risada, velho, vendo essa gameplay, sério. Não sei, velho. Você tem algum problema, cara. Porque foi muito bom. Minha bochecha tá doendo. Fazia tanto tempo que eu não me divertia com Pokémon TCG igual com esse deck. Esse deck é fenomenal. Eu tô achando que a gente ia parar aqui pra ficar no 1x1. É. Certeza. O que você acha? Cara, essa partida foi muito MVP. Não tem como jogar outra. Cara, a gente... Não, bota fé que a gente tem que ter coragem, cara. Vamos jogar mais uma, porque a gente vai... Olha o deck do nosso oponente aí. Era Giratina mesmo, o Dragão. Nossa, ainda tinha uns breaks aí nas breaks. Loucura, né, mano? Só pode ser bom esse deck, cara. 10 energias. É, aconteceu que o deck dele zicou em o nosso top decamos. Tipo, um draw absurdo. Top decamos nada. Top decamos nada. A gente jogou excelente e o deck pegou que era infinitamente superior. Mano, a gente deu 7x1. 7x1, cara. 7x1. Isso é sinônimo de humilhação, porque a gente comprou um prêmio. Comprou 2 quando só tinha 1. Compramos 7 prêmios na partida. Não, foi estouro mesmo. Foi estouro, cara. A gente bateu 140, 110 duas vezes aí. Vamos ganhar disso aí, cara. Lutador e noturno? Outro lutar não é possível. É o Buda de novo. É o Buda. É o mesmo cara. É o Zygarde, velho. É a revanche agora. É a revanche. Ó, agora o bagulho vai ficar louco. Olha lá, já começamos bem. Não sei se a gente começou bem não, na verdade. Mano, é o que é Zygarde, né mano? Já deixa o carbincão aí. Pra ele sentir aí que o carbinc faz a diferença. É, ele vai provar do próprio veneno. É. Larga do seu otário, cara. Vai tomar esse carbinc aí. Nossa, revanche. Agora, teteia. Mano, sabe o que eu descobri? O Al Buffett é muito ruim nesse deck. Não faz nada. É, mano. Por isso que eu falei pra pôr o Waylord. É, a gente não compra nada aqui. Cara, esse turno a gente vai perder, não vai? A gente aprendeu o que a gente faz em turno perdido. Não aprendemos? Juntar ele. Não, a gente põe energia no Volcanium X. Ah, isso é verdade. Com certeza. Põe energia no Volcanium X. E N. E N. Esse Volcanium X vai ser armado. Olha, olha aí. A gente já mostra a cara do Mito? Será? Pra ele? Ah, tem que baixar, né? Então vamos lá. Tá aí, meu brother. É pra isso aí que você vai perder. Só pra te avisar. Voltezinha. E aí? Você quer dar outra bomba no Charmin pra comprar 6? High five? Eu não queria não, porque isso aqui é muito importante, ó. Inspiração de energia. Eu também acho importante. Então vamos dar só o ele no próximo turno. Pode ir, brother. Tá estouro. Joga aí, ô vacilão. Joga aí, velho. Vamos ver se esse Carbink segura o meu Growl. Vamos lá. Ah, ele já ativou o bicho preto lá aqui. É, vamos ver quantos turnos esse bicho vai ficar aí. Porque vai ser um Carbink por turno, meu amigo. Aqui, ó. Caiu um Carbink por turno. Nossa, pior que vai cair mesmo, hein? Vai cair. Tô te adiantando já que vai cair. Não é por nada não, mas vai cair. Ele já mandou Lisando pra pilha de descarte, jogando mal. Tinha que ter dado Lisandrão aqui no Volcânio, velho. Pô, claro. Ia segurar. Ia segurar. Ia segurar. Segurar nada, mano. Ia pegar energia e pôr no Volcânio e passar. Próximo turno, energia no Volcânio e tô batendo. Ó, você tá energizando Zaygard, hein? Tá pistola. Tá preparando, né, mano? Já fez a floatzinha no Carbink do banco? Ah, você não vai dar N, não. Você não vai dar N nem a pau, né? Não vou dar N nem a pau mesmo. Acabei de ver. Vou dar a Chaiminha agora, só que eu não vou descartar a recuperação de energia. É, deixa em retrio. Estouro. Estouro, velho. Foi top agora. Top. O cara não tem nada, velho. O cara é um coitado. Zé coitado. Tô com dó dele. Aí, ó, vacilão aí, ó. É revanço. Vacincão com o Chaiminha, velho. Quase o Chaiminha perfeito. Cara, eu sabia que a gente tinha que jogar mais uma, que a gente ia acabar fazendo um 2x1, sabe? Nossa, olha essa mão, velho. Mão perfeita. Ainda tem outro Chaiminha lá, você tá ligado, né? Vamos ver o meiozinho aí, qual que é. Cara, é o seguinte. O meiozinho, você quer arriscar o meio? Eu não queria arriscar o meio, não, porque não vai vir nada. Ó o veio. Pior que... Nossa, veio... Já sei o que que é. Pescador. Já vou mandar o papel de descarte. Tá? Pode ser. Não, você vai usar? É, não é pra usar. Calma aí, ó. Ultra Ball. Ultra Ball na energia. Não, no Mintino, né, cara? Pô, o Mintino não é ruim nessa partida, hein? Cara, é ruim sim, porque ele vai ficar trocando os itens e ele é inútil. Mas ele descarta os itens? Não descarta, não. Lógico que descarta, velho. Não, mano, ele volta pra mão. O Mintino, o ataque do Mintino. Ah, não, mano, mas só se a gente quiser fazer pelo roer, velho. Agora eu já dei Ultra Ball. Tem que dar Ultra Ball é uma coisa. Não, dá energia no... No pescador e no quê? Na energia? É, você vai voltar mesmo. E você quer trazer um Volcanion X pra gente já começar a fritar a mente ou um Shining? Lógico. Não, mata... Nossa, mano, tem dois Volcanion X nos prêmios, cara. Não, dá pra jogar com três. Não, mano, mas a gente não tem três, mano. Tem um, tem dois só. Eu vou de Shining, hein? Tranquilo. Pode jogar de Shining. Eu vou de Shining, não tem nada, velho. Como sempre. É, o deck é top draw, né? Baixa o Mintino e dá um... Nada mais se eu precisava do Volcanion, né? Precisava. Não, mas tá beleza. Mas a gente vai comprar Skyfield. É, claro. É mesmo. Sei nem porque que eu tô com medo. Aí, ó. Comprei tudo. Só que não, né? Porque não veio Skyfield. O que você acha de tirar a float do Carbink lá do banco com o Mintino? A gente consegue fazer isso? Ah, se você não ligasse aí... Não consegue, não. A gente não tem o Lisandre. Não, mas a gente não tem o Lisandre. Tem que só bater esse turno. Ele tira de qualquer lugar, mano. Não precisa estar ativo, não. Sério? Sério, velho. Nossa, que roubado, mano. Achei top, cara. Não, o Carbink vai jogar muito nessa partida. Próximo turno, vamos bater de Carbink. Agora eu já fiz o lance do Growling. Mas não tem como bater de Carbink, né? Não, vamos bater de Growling. No Carbink. Olha lá, cinquentão. Sobe o Carbink. No próximo turno, a gente fica tirando as tools dele. A gente não tá fazendo nada. É, eu falei, o Mintino é mal roubado, velho. Fica tirando as tools lá. Até ele matar esses Mintino. Olha lá, já começou a trocação, ó. Já fez o Yavile. Ah, agora ele vai recuar esse aí, né, mano? Mas ele não bate com o Zygarde. Nossa, ele tá na merda. Ele tá muito ruim. Se você tirar a float ainda, ele vai chorar, né? Olha lá, agora ele bate. Um pouco mais, né? Mas ele não bate. O bicho não toma dano, velho. Não, não bate. Ele vai ficar curando o Zygarde, né? Ah, se ele ficou com a... Ah, se ele baixou. Olha que mula. Ele baixou mesmo. Ele baixou, velho. Olha lá, velho. Vamos descartar o... Ah, não. Agora ele voltou. Agora ele foi esperto. Ah, ele voltou. Ah, ele pode fazer um rolê infinito. Nossa. Nossa, cara. Será que a gente vai dar um misplay agora por causa disso, mano? Não vamos. Sabe por quê, mano? Vou preparar o meu Volcanion. Ah, ele baixou de novo, velho. Não, velho. Por quê que ele baixou de novo? Ele vai ficar nessa putaria aí até... Cara, ele jogou muito errado. Agora que ele baixou, a gente vai tirar. Só pra ele chorar. Não, mas, ô, peraí, 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 peraí. Você acha que tirar vale a pena? Porque você vai perder o mentino. Você vai perder o prize. Acho que não vale a pena não, hein? Por quê que não vale a pena tirar, velho? Claro que vale. Ele vai bater no seu mentino e matar, velho. Tá, mano, mas a gente já sabe disso, né? Ou não? Não, porque se você continuar batendo de Growlite, o carbim que tá segurando. Mas se eu bater de Growlite, ele cura 30 ali, velho. Vou ficar causando nele 20 de dano por turno. É verdade. Ah, mas você quer dar ultra pra outro Volcanion pra tentar voltar depois? Não, eu não posso dar ultra, porque, tipo, eu não tenho estádio. Eu posso dar N. Você quer dar N nesse cara, velho? Nunca, jamais. Não, não pode dar N, então... Eu acho que é com o mentino mesmo. Vamos fazer a festa do mentino, vai? Tudo bem. Você não quer fazer a festa do mentino, você tá preocupado. Não, não, não. É que, assim, ó... Se você bater de mentino... Ou então a gente faz o Volcanion. A jogada certa é fazer o Volcanion. Vou mandar a real, ó. É float, fazer o Volcanion. Pode ser, mas é que você precisa de mais Volcanion pra matar num hit, né? Não, mas eu não quero matar um hit ainda, não. Eu vou matar um hit no próximo. Ah, entendi o que você quer fazer. Eu vou matar um hit mais pra frente. Ah, pode fazer isso aí, então. Tá tranquilo. Então, beleza. Vamos bater nada nele só pra gente enrolar mais a gameplay mesmo, que ele vai curar. Aham. Mas a gente bota pressão, né? E se ele não curar? Olha lá a carta dele do turno. Será que foi um Cicamore? Com certeza não. Um Carbink Break, cara. Loucura. Ele não vai... Ah, ele bateu. Claro que ele vai bater. Não faz sentido ele não bater. Olha o top deck, meu amigo! Nossa, isso foi estouro, hein? Olha o top deck. E aí, você confia? Eu... Tem Cicamore? Tem Cicamore? Não, tem N. Ah, não tem como. Tem outro... Não tem como dar N, velho. Não tem mesmo. Não tem como, velho. Mas tem como a gente bater com Volcanion. Bate com Volcanion, Volcanion fica vivo. É, pode ser uma boa. O Volcanion fica vivo. Bate com Volcanion. Estouro. Bate de Volcanion. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos. Fiquei com o verso. Você pensa que a gente não tem nada, mas a gente tem. Não baixa esse não. Não baixa? Claro que eu baixo. Ah, mas você deslizando. Aí você não vai recuar. Você vai ficar na top... Não, mano. Eu tenho aqui um negócio olímpia. Ah, tranquilo. É isso mesmo. A gente tá lá de Draw Power, né, mano? Nossa, mas, ô. Agora pode pensar que com a Olimpia dá pra bater de novo de Volcanion. Sim. Estouro? É, uai. A gente tá bem pra carambolar. Ele vai falhar o coelho. Quer ver que vai falhar? Não, ele tem um N. Ah, que triste, cara. Fiquei chateadíssimo agora, mano. Chateadíssimo. Ô, se ele comprar um... Mano, é o seguinte. O deck do Growler joga muito, mas precisa bater com o Volcanion X. É só isso. É só isso. Se ele comprar uma energia, o Power Memory lá, a gente sentou, né, velho? Não, mano. Você tá louco? Lógico que não. Aqui eu pumpo, baixo outro Volcanion X, dou além aí, dou um jeito de virar ele e bato com o Glow Light levando o Zygarde, cara. Você não bota fé que o Growler leva o Zygarde? Lógico que eu boto fé, mano. Leva muito, mano. Sabe o que que o Zygarde não tem resposta? Contra o próprio Carbink do deck dele. É? Ele não consegue fazer nada. A gente vai ganhar essa partida. Você tá entendendo que a gente vai ganhar? A gente vai fazer 2x1 com esse deck? E a gente perdeu pro Mega Mewtwo porque a gente zicou. Senão tinha feito 3x0. Pronto, falei. Ah, não é possível. Tô te falando, mano. O deck é bom pra caramba. Funciona. Meu Deus. Aí, ó. Olha o Power Memory. Olha o Power Memory. Ele vai vir de Belt, será? Ele vai vir de Belt. Mas ele tá morrendo do mesmo jeito. Será? Sim, porque a gente vai topdecar o Vareseeker. Não topdecamos. Mas agora a gente não mata ele mais, não. Precisa de um Volcanion e uma energia. Não se clamor. Acho que você busca? Como assim? Ó, liga uma energia no outro Volcanion lá. Aí você pega e dá 2 Steam e evaporizar. Não, é isso mesmo. Eu vou só esperar. Vou bater de Growl. Ele fica vivo. Mas paciência, cara. É a vida. Por que que você não dá o Cicamore? Não, mano. Vou dar Cicamore agora, não. Eu não tenho Volcanion no deck. Os Volcanions estão nos prêmios. É verdade. Não adianta você buscar esse Volcanion que você tá sonhando. Isso é verdade. Ele é um sonho. É um sonho mesmo. Real. Olha lá. O Carbincão, mano. Agora eu seguro a onda aqui, ó. Numa boa. Olha lá. Tô sussa na lagoa, meu amigo. Carbincão. Sussíssima. Sussíssima aqui. De boa. É, rapaziada. Carbincão não toma dano de X. Dois pontos. Olha lá. Tomamos um N de novo pra ver se ele consegue alguma coisa nessa vida. Mas ele não consegue é nada. Tá sensacional essa gameplay, cara. Cara, minha bochecha mesmo tendo parado de... Olha aí, velho. A gente compra dano, cara. A gente compra dano. Isso aqui chama-se dano. Verdade. E não é pouco, não. Isso aqui chama-se dano. Olha lá. Já tá preparando o Carbinc break ali. Vamos levar esse Carbinc break? Pra ele ficar esperto? Hummm. Hummm. Nada. Resumindo nada. Muda nada. Nossa vida. Gostei dessa aí, mano. Muda nada, nossa vida. Uma bela play pro lado do oponente. Tão bela... Quanto... Nada. Mano, cara... A gente não vai perder essa luta. Não mesmo. Tem o Lisandre ainda. Lisandre estouro. A gente não vai perder. Olha lá, velho. A gente não vai perder. Ele curou, né? Ele curou. Esse cara é doido. Ele curou. Não, mas agora a gente vai... A gente tem dano ainda. Não tem problema. Eu ia bater sem dar a steam up. Cara, mas ele curou 30, né? Então eu preciso dar um steam up. É isso? Eu não quero dar steam up exagerado. É, um steam up só. Pronto, cara. Sussu. Mais nada. Batendo, comprando meus Volcanion X. Aqui, ó. Vou comprar um Skyfield e um Volcanion X dos prêmios. Olha lá, ó. Só que não. Ó, o Volcanion tá aí. Não, mas agora... Não, mas agora... Não, não. Não, não. Tem muito o que fazer com esse Volcanion aí. Ó, o cara apelou pro Carbink. Vai bater com o Carbink. Deixa ele bater. Olha lá, vai vir com o Lisandre. Hummm. Tirou a float do Carbink. Colocou a float no outro bicho. Colocou energia no Zygarde. Vai bater com o Carbink. Vai preparar o Zygarde. Cara, mas nesse loop aqui, velho... Quem vai vencer é a gente nesse loop. Só isso que eu tenho pra dizer. Ele pegou o Lisandre e deu o N. Não entendi. Foi bom pra nós. É. Nossa, foi bem bom. Foi bem bom. Na verdade. Foi bem bom. Foi bom pra mais de Vera, mano. Olha lá. Hummm. O bicho tá vindo, hein. Ele vai fazer o meninão lá. É, tem que tirar esse Carbink daí, viu? O mais rápido possível. O dele. Tá morto já. Não. Não, tá não. Infelizmente, não. Cara, vamos pôr com a energia do Tour nesse Volcanion. Vamos preparar o segundo Volcanion. Tá levando fé em fazer dois Volcanions nessa luta? Tô. Vai ter que ser, mesmo. Vai ter que ser isso, mesmo. Vai. Vai. Mano, a gente... Não é que tem outra opção. É que só tem essa. Mano, a gente vai fazer dois Volcanions. E vai ganhar com o Growler. A gente vai ganhar, cara. Se você não tá acreditando nisso ainda, a gente vai ganhar. Tô te avisando. A gente vai ganhar. Com certeza. Vai ganhar suave, cara. Tá suave a luta. Sim, tá muito suave. Tá... Pofa, sim. Olha lá. Ele vai dar Lisandre em alguém que... Olha lá. Vai tirar o nosso bicho. Ok. Tudo bem. Pôr uma float na frente. Só que ele deu um Lisandre muito errado, né? Eu teria dado Lisandre no outro e teria descartado as três, saca? Pra levar o Volcanion com duas. Eu teria feito isso. Fácil. Teria sido bem melhor, né? Se bem que agora vai dar quase no mesmo. Nossa, ele põe... É, vai dar quase no mesmo. Tá, e agora? E agora? Tá na hora do N? Ou não? Tá na hora do Sikamore? Que a gente não tem. Tem que ser Sikamore. A gente não tem Sikamore. Tem quatro no deck, não é possível. Cara, a gente pode bater nele. Vou te falar qual que é real. Volcanion. Volcanion. Top decal Volcanion é uma energia e levar num tapa. Exatamente. Estouro. Com N. Você acredita? Lógico. Mas você acredita que eu posso baixar Scarbink ou não? Espera. Não, não, não. Você precisa do... Você precisa do... Você precisa do espaço e do Volcanion também. Então, mas vai vir um estádio, né, velho? Bom garantir. Vamos lá, vamos de Nzão, velho. 4. Tomara que venha. Saudades de Sikamore. Com N. Com N. Com N. Com N. Com N. Com N. Ele cura 30. Ele não cura 60. Não, estou falando que se ele tiver o Lisandre, o Volcanion lá vai morrer, velho. Ah, mas, poxa, o que a gente pode fazer, velho? Então, eu acho que podia subir o Volcanion e bater 160. Ah, entendi, 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 entendi. Entendeu? Aí quando ele matasse, a gente dava N para 2 nele. Realmente. Ah, não sei, velho. Mas sei lá, ele pode não ter o Lisandre também. A gente tinha Olympia aqui, cara, na mão. Podia ter tentado isso mesmo. O problema é que ele ia matar o Volcanion, entendeu? Ele ia matar com certeza. É, ele ia matar com certeza. É por isso que é um negócio de arriscar, né? Beleza. Ele curou 30, né? Ele tá com 170. Volta aí o Volcanion em duas energias. Ou pode voltar até o Xeimin, mano. Não sei se você der Draw numa Ultra Ball. Não, não, volta o Volcanion. Então eu quero baixar o Grow Light ou o Carbink. Ou não baixar nada e dar N. Você quer dar N? Ah, você precisa de Draw, né? Você não pode ficar nessa. Ele vai curar tudo. Concordo. E pode vir uma Ultra Ball pro Xeimin, né? Sim. Veio o Xeimin, inclusive. Ah, então. Tá, vamos ver o que a gente tira daqui. A floatzinha do Volcanion já. Ou não, a floatzinha do outro Carbink, né, cara? Pode ser, com certeza. Floatzinha do outro Carbink. Vai, vamos lá. Um Volcanion X e duas energias. Quase. Nossa. Não, mas a gente ainda pode usar o estádio. Ah, não era o dia. Tá vendo, cara? Tem dia que não é o dia. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no turno passado. Não, a mesma coisa. Vaporiza, bate de Grow Light, sobe Carbink. Que no próximo turno ele não vai curar o dano necessário. Pra você matar de... De Volcanion. Os dois Volcanion... Tem outro no Prize ainda, né? Tem outro no Prize ainda. Mano, mas você tá ligado que a gente não vai perder essa partida? Beleza. Você não tá ligado nisso ainda? Eu acho que você não tá ligado. Você não tá botando fé que a gente não vai perder essa partida. Beleza. Vamos perder o Volcanion. Beleza. E agora? Ah, e agora? E agora eu não sei, irmão. A gente não vai perder a partida, vai? A gente vai batendo de 20 em 20, não? Cara, a gente sobe o Carbink e deixa o Carbink, velho. Olha lá. Ele tem 17 cartas. A gente tem... Você vai dar ele pra 2? Vou dar ele pra 2. Estouro. Vou nada. Vou nada, velho. Não tem como matar, velho. Tem sim. Como? Quantos Volcanions a gente tem na pele de descarte? Tem outro Volcanion no deck, não tem não? A gente não comprou nenhum dos prêmios. A gente comprou um sim. Só que se você der 2 Vaporiz... É, não dá certo, né? Você bate... Você bate 80. Tem como. Tem que dar ele. É verão. Pô, faltou aquele Scamore no Early, né mano? Faltou. Falta que eu vou comprar menos aí, ó. Vou comprar as mesmas cartas, cara. Eu sabia que eu ia comprar as mesmas cartas. Não, certo. É, beleza. Segura com o batinho. Aqueles vintinhos... Aqueles vinte... Cara, a gente vai tomar o deck out. Será? Vamos, acho que a gente vai perder pelo Decaut Cara, a gente teve tanta oportunidade De matar esse Zygarde X, cara Que saco Tivemos dois turnos pra matar esse bicho Não tô acreditando que a gente Acreditei no Growling, cara Tava pondo até nome nele já Totó Totó, Hex Hex, Bilu Bilu, todas essas coisas Nossa, o cara tá mó grosso, velho Que isso Cara, ele tem três Lissandre na lista, olha É, é o meta É o meta, olha lá Deu o explorador, chamou o Lissandre Vai ganhar ainda Eu falo pra ti, pô Perdemos De um dia Cara, mas foi valente o jovem Growling, vai Foi Ó, a gente não deu um Scamore o jogo inteiro Ah, cara, a gente sai daqui com dois a um Mas a gente humilhou também Quando ganhamos, humilhamos Não, aquele lá foi Estouro A gente Estouro Aquele lá foi Estouro Foi muito Broken Galera, espero muito que você tenha gostado Cara, me diverti muito, muito nessa partida Olha só, comecei a falar alto de novo O chefe já volta a doer, cara A musculatura tá doendo aqui Foi bom demais isso Sério, gostei demais Espero que você tenha gostado também Modesto Muito obrigado aí, mais uma vez, cara É nóis, tamo aqui sempre Tamo juntão Cara, o Modesto parece que ele fala bocejando Mas ele não tá bocejando Ele, tipo, acabou de acordar, sabe? Tipo, ele é... Não Você não é do Rio, né? Não, que Rio Você não é do Rio, não, Leque Por que você fala Leque e puxa o S? Eu não puxo o S Claro que puxa Estouro Não, só estouro Nós Não falo nós Eu falo nós Granada Vou fazer o Manafe Zé Gotinha Zé Gotta Mano, eu não sou de interior de São Paulo É mesmo Pra mim isso era do Rio, velho Juro? Não Sou São José dos Campos É nóis É nóis Abraço aí pra galera Que sou José dos Campos Que estiver assistindo É Quem quiser aí, tamo aí Jogar ali na lojinha Final de semana É nóis É nóis Bom, galera Muito obrigado por terem assistido Essa gameplay até aqui Mais esse deck test Não esquece de deixar o seu like Se você quiser interagir Que a gente tiver rindo muito Por favor, coloca nos comentários Valeu demais, Modesto Espero que todos vocês Estejam te passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Fist dos Brothers Faz o Brawl Fist aí, Modesto Estou fazendo aqui no ar Que nem um retardado É nóis Valeu demais, galera Brawl Fist dos Brothers Woo E aí E aí E aí E aí E aí